Oi pessoal, vamos fazer aqui, tá? Um marcador de livro, tá? Pra você presentear sua mãe Vamos fazer um negócio floral, tá? Vamos fazer uma imagem de flor Que maio, a gente tá em maio agora, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas enfim Maio, mês das mães e flor sempre é uma coisa legal da gente aprender, né? Vamos lá, ó, eu tô pegando uma cor violeta Quero fazer florzinhas avioletadas Aqui um botãozinho Fazer um negócio bem estilizado, simples Mais gracioso, tá? Fazer de parzinho, que eu acho que fica super bonitinho São florzinhas mesmo Ó, a gente faz as pétalas Vamos fazer aqui atrás Como fosse assim, uma tacinha, né? A gente pode até colocar Uma cor um pouquinho mais Rosada, né? Pra ficar diferente Faz pétala por pétala O papel não tá molhado, então você tem tempo pra pintar Posso fazer aqui atrás, ó Sempre deixar um espacinho branco pra sugerir, né? Um espaço que entre uma pétala e outra Pronto Eu tô fazendo as duplas Usando um pincel redondo número 6 da Cotman O papel é o arte 300 gramas Um papel legal Um papel bem encorpado Também como ele não tá molhado É fácil de trabalhar Aí, ó Você vai Vai inventando Suas florzinhas Mais pétalas Menos pétalas Legal isso aqui É que você vai inventando a sua flor Tá? Eu tô usando Um violeta Aqui, ó Vou colocar mais uma Bem Simples mesmo É pra ser uma aquarelinha Rápida E delicada Rápida 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 E aí Rápida Então, tá aqui, pessoal, o nosso marcador de livro, tá? Pro dia das mães. Você pode escrever, se você achar legal, né? Com amor, ou alguma coisa, parabéns para minha mãe, alguma coisa assim, você pode escrever aqui, tá bom? E presentear a sua mãe com esse marcador de livro, super bonitinho. Eu vou cortar aqui. Pra vocês entenderem, né? Deixa eu apertar aqui. Aqui. Espero que esteja reto. Vou cortar com o estilete. Pode cortar com a tesoura. Aqui, ó, eu fiz uma coisa aqui que ficou ruim. Você tá pronto. Tira esse aqui. Aqui. Tá? Nosso marcador de livro tá prontinho. Prontinho, não, pintado, né? Vou tirar um pouco mais aqui deste lado. Eu acho que ficou... Eu acho que ficou... Aqui. Aí, pessoal, é que eu vou aqui de mau jeito total. Deixa eu ver se tem uma tesoura. Tesoura. Meio torto. Você pode traçar isso aqui antes, mas lembra, não é uma coisa artesanal, também não tem a obrigação de ser extremamente perfeitinho, tá? Então, tá aqui o nosso cartão para o dia das mães. Você assina, né? E, que nem eu falei, você pode escrever um te amo, com meu amor, para minha mãe, alguma coisa assim. Com alguma caneta, ó, eu tenho essa daqui, que é para a caligrafia. Vou fazer um teste. Vou fazer um teste aqui, nesse daqui, que tá estragado, ó. Mãe. Que, aliás, é o que eu gosto. Então, mãe, tá? E aí, você pode dar de presente. Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Esse marcador de livro, super bonitinho. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no meu canal. Qualquer dúvida, sugestão, ou pergunta, ou qualquer coisa que você queira, deixa escrito aqui na página, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? É isso, e muito obrigada. Até o próximo vídeo.